Tavam com saudade de mim? Duvido. Tava só com saudade das comidas, né? Tô eu aqui de volta, sei lá o quê, dois anos depois. Mais gordo, mais loiro, mas isso é por pouco tempo também. Pai, abri um bar aqui em Porto Alegre, voltei a tocar bastante a produtora de vídeo e sumi. Principalmente pela criança. Mas antes disso, eu já tava pensando, por que fazer vídeos visitando restaurantes, né? Por que que eu tava fazendo aquilo, né? Vamos botar papo aqui, galera. Não sei se vai ser um novo formato do canal, se esse canal volta, né? Mas fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, aí eu montei a iluminação aqui pra gravar um negócio do Justo. Tô aproveitando e vamos botar um papo com vocês. Quando eu criei o Justo lá com o Marcelo, a Camila, a Fafá, a Tinha, lá, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu acho que foi, né? A gente trabalhava numa agência de propaganda e essa agência, ela tinha, assim, não tinha muito cliente legal, né? E eu era diretor de criação da galera. E aí eu perguntei pro dono da agência lá, a gente pode usar um tempinho aqui que a gente tiver vago pra criar um projeto pessoal aqui da galera, pra motivar a galera a fazer coisa criativa, né? E aí ele falou, não, vai lá, faz isso aqui. E aí eu tinha acabado de comprar uma câmera, a primeira câmera daqui era uma, tem um i, acho que ela nem filmava o Full HD, não lembro. E aí eu falei, vai, galera, vamos filmar esses restaurantes que tem aqui na volta e tal. Um dia eu tinha saído sozinho lá, eu me dei mal no restaurante e tal, a galera me levou pra um restaurante legal no centro. E eu falei, vamos fazer um projeto pra falar dos restaurantes aqui do centro, do centro, centro de Porto Alegre, era só isso. E aí a gente, vamos brincar que é, tipo, né? Cada um faz a sua parte, né? Eu filmo, a Camila faz a identidade visual, o Marcelo faz os textos, as postagens e tal. E aí a gente vai lá e filma e monta isso. A gente começou a gostar da brincadeira, a gente jogou no YouTube, bombou, assim, fez, sei lá, mil views num dia, assim, a galera começou a compartilhar, a gente foi lá e entrevistou na TV e tal. E aquela coisa foi tomando conta da gente, né? Chegou um ponto que a gente tava produzindo vídeo do Guia pra botar na TV Com, que era um canal aqui em Porto Alegre. Na época eu tinha que produzir vídeo por semana, né? Então toda semana a gente tinha que sair, procurar um lugar novo, comer, gravar e postar. Tomando conta da nossa vida, a gente nem tava sabendo o que tava acontecendo direito, né? Depois eu participei da Batalha dos Cozinheiros, ganhei lá, junto com o André, campeões lá, com o Bad Valar, a TV Record e tudo mais. E eu continuei fazendo vídeo. Aquela onda no YouTube de produzir um monte de conteúdo, eu tava fazendo dois vídeos por semana, às vezes até mais. O vídeo do que eu visitava um lugar, né? E na época eu tava pedindo muita tele, porque a gente tava em casa com a criança pequena e tal, a bebezinha, a Luna. E eu comecei também a fazer um vlog, né? Que eu pegava o celular e ia filmando tudo que eu tava fazendo durante a semana, de gastronomia, juntava, fazia uma edição e tal. Tem um monte de vídeo assim lá. Acho bem divertido. Acho que foi um dos conteúdos mais legais do Guia, né? Só que aos pouquinhos, aquilo tudo parou de fazer um pouco de sentido, sabe? Um dos motivos. Primeiro motivo, mais importante de todos, né? Uma criança na nossa vida, né? Uma bebê super sapeca, super afim de conhecer o mundo e precisando se alimentar super bem, né? Então a gente começou a pesquisar bastante sobre isso. E a Elisbete, minha mulher, ela descobriu o... Então eu vou deixar o link aqui depois pra vocês. Guia alimentar para a população brasileira. Ele é um binder, um PDF, feito pela Anvisa, pela Saúde, pra mostrar como é que é o ideal pra população brasileira se alimentar, né? E ali a gente descobriu, assim, óbvio, acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas que os alimentos ultraprocessados, eles não são legais pra gente, né? Tipo, a gente come banana, a gente come fruta, a gente come arroz, a gente come feijão e o nosso organismo entende o que é aquilo, né? O nosso organismo processa aquilo e gera vida pra gente, né? Agora é quando um negócio é ultraprocessado, sei lá, eu adoro mortadela, mas mortadela, por exemplo, tem uma carne de porco misturada com pele, com frango, com um monte de coisa. Tu vai ler a lista dos ingredientes ali, tem umas 50 coisas ali que tu não sabe o que é, não é comida, né? E o teu corpo também não sabe o que é aquilo ali é comida. Então aquilo ali vai pro teu corpo e te destrói, assim, porque ele não quer aquilo, ele não, sabe? É tipo comer papel, a gente não precisa comer papel, não precisa ser loze, sabe? Então a gente vai comer aquelas porcaria que ele vai... E a gente começou a se alimentar melhor ali. E aí nesse tempo eu abri o Justo. O Justo, pra quem não sabe, é um bar nas escadarias aqui do Vieto Otávio Rocha, que ele é um bar que eu criei com seis sócios, a maioria deles formaram em gastronomia, um deles é professor de gastronomia, que é o Ricardo Eud. E o Ricardo Eud começou a me mostrar muito de como é a gastronomia, como as coisas podem ser feitas, como é que a gente pode fazer um alimento de qualidade, talvez com menos porcaria, menos ingrediente, mais direto ao ponto, e como as coisas podem ficar mais saborosas, e como coisas mais frescas podem ser mais saborosas. E aí a gente aprendeu muito sobre fermentação, conservação de alimentos, ou seja, começou a mudar muito a forma como eu vejo a alimentação. Não estou falando sobre pressão estética, não estou falando sobre emagrecer, não estou falando sobre ser fitness e nada disso. Estou falando sobre se alimentar melhor, comer coisas que fazem melhor para o nosso corpo, que eu acho que isso já é um baita começo, para quem está pensando na questão de saúde. E aí, nessa mudança toda do justo, de ler o guia esse da alimentação, a gente pensou, eu e a Elisbeth, em fazer uma reeducação alimentar. A gente viu que tinha muita coisa que a gente estava fazendo muito errado. E não estou falando nem do junk food, estou falando de comer apressado, comer com pressa, comer vendo TV, mexendo no celular, comer horário errado, comer muito tarde, comer muita bebida, álcool, comer free. Não estou querendo ser careta, a ideia não é ser careta, não é ser carola, nem nada disso assim. Mas se alimentar um pouco melhor. Cuidar a mastigação, cuidar o tempo, cuidar os preparos, cuidar para ter um prato mais balanceado, carboidrato, gordura e tudo mais, comer menos e tudo mais. E a gente combinou, a gente vai fazer isso e uma vez por mês vai ter o dia do lixão que a gente vai sair e vai arregaçar e tal para não ser um negócio tão pesado. A gente fez aquele primeiro mês ali bem sério na reeducação alimentar, tudo antes da pandemia eu estou falando. E aí a gente foi no dia do lixão, a gente foi num lugar que a gente tem um vídeo do Guia aqui que é na Cristófoli, que eles têm aqueles lugares que tem rodízio de pizza, rodízio de carne, buffet, sorvete, tudo junto. E aí a gente chegou, sentou, pediu uma mesa, a Luna era pequenininha ainda, acho que ela ficava no cadeirão nessa época ainda. E aí a gente senta, tu nem sentou, nem tem prato na mesa e o cara já está querendo largar uma pizza. E daqui a pouco vem o outro e larga uma carne. E eles não perguntam muito assim, quer, quer, não sei o que, tu fala que quer um pedaço pequeno e te dá um pedaço grande. E aí vem, costela, chuleta, picanha. E aí tá, quando tu vê, tu não tem tempo de comer aquilo. Porque o que o cara quer, não o garçom, coitado, o dono do restaurante lá, ele quer que as pessoas comam rápido, tem a sensação de que comeram loucamente, se saciaram, mas que comam, fiquem cheios e saem de lugar para o outro entrar. E aí, quando tu vê, tu está com o prato tudo bagunçado, tu não sabe mais o que tu está comendo, tu está comendo pizza, tu está comendo carne, qual é a carne, salchão, massa, não sei o que. E já tem um prato do lado com um monte de coisa que tu não conseguiu comer. Esfriou, porque veio muito rápido o outro, começou, esfriou, ficou nojento e tal. E aí, daqui a pouco, a gente se olhou, assim, para aquela mesa cheia de coisa, um monte de comida aqui afora e a gente comendo rápido, tentando comer rápido aproveitar, né, para pegar a picanha fresquinha e tal. E a gente, nossa, cara, está errado isso, cara. Tipo assim, foi uma sensação, assim, de estar errado, mas a gente precisou viver aquele contraste lá daquela outra loucura, assim, de também, assim, super restritivo, assim, da reeducação alimentar para ver que estava muito errado, né, aquela coisa que a gente estava vivendo, assim, de comidança, assim, desperdício e tal. E aí, aquilo ali mudou a gente profundamente, tá. Bem perto disso, começou a chegar a pandemia. Pandemia, a gente se trancou, literalmente, dois meses em casa, bar fechado, produtora fechada, então eu saía de carro, tapado de máscara, ia fazer compra, comprava coisas para ficar um mês inteiro em casa. E aí, a gente descobriu teles de hortifruti e tal, que é, a gente usa muito lá no Jusco, que é um fornecedor que vai na Seasa, pega tudo que a gente precisa e entrega, eles começaram a entregar para público, público residencial, público de casa e tal. E eu comecei a pedir. E ali, eu via toda a lista deles, eu conseguia ver bastante coisa que eu não estava acostumado a pedir. Tipo, sei lá, eu quero ficar com preguiça de comprar melancia, porque eu tenho que subir as escadas e tudo mais, carregar melancia. Então a gente começou a pedir muita fruta, começou a pedir muito, muito vegetal, e em casa, com aquela geladeira lotada de vegetais, tempo para cozinhar, porque não tinha o que fazer, não tinha trabalho, não tinha cliente para atender, não tinha o que fazer, ninguém estava fazendo nada, estava todo mundo parado. E aí eu comecei a ler mais, estudar mais e fazer, levar muito a sério aquele guia da alimentação do brasileiro lá. E comecei a cozinhar muito melhor. Tudo do zero. Fazia, pegava, comprava uma caixa inteira de tomate, fazia molho e fazia conserva daquele molho, vedava direitinho, botava na geladeira, tudo mais que ia fazer uma massa, molho de tomate, feito em casa, guardado, na geladeira lá, misturadinho com um loiro, um manjelecão, sabe? Tipo, pão. Fiz pão em casa quase todo aquele período, né? Do zero, assim, pão sem um monte de porcaria, só água, fermento, sal, alguma vez um açúcar, uma gordura. Eu comprava muita fruta nessa tele que chegava lá, os caras entregavam muita laranja, limão, maracujá, assim, ó. E aí também como tu ia fazer compra por mês inteiro, eu evitava de comprar refri, por exemplo. Então eu comprava coisas que iam precisar, né? Tipo, sei lá, comprava 10 quilos de arroz, feijão, essas coisas, então eu não ficava pegando dois litros de refri. Como a gente tava trancado dentro de casa, a gente não pedia tele também, porque um monte de tele não tava funcionando, a gente começou a diminuir bastante o consumo de refri. A gente começou a comer, tomar mais suco natural. Então, assim, o almoço, cara, era um refogadinho de guisado com batatinha, um monte de salada com couve, com cebola roxa e suco natural, sabe? A sobremesa fazia direto, congelava a banana, mamão, e depois batia no mixer e fazia um sorvete de fruta só, às vezes com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de leite, mas assim, tudo natural. Então, a gente passou dois meses comendo assim, quase nada de ultra processado, quase nada de refrigerante e a gente sentiu assim, na pele, literalmente na pele, assim, na qualidade da nossa pele, a gente sentiu que era diferente se alimentar melhor. Tanto que a gente passou dois meses trancado dentro de casa, sentado, vendo TV, jogando joguinho e sem sair pra rua, a gente não saía pra rua, era um pavor, início de pandemia e a gente passou aqueles dois meses, a gente, não vou dizer que a gente perdeu o peso, mas a gente não ganhou nada de peso, mesmo ficando completamente sedentário e a gente sempre foi bastante ativo na nossa vida normal de trabalho, sabe? Então, assim, é óbvio que se alimentar melhor é melhor pra saúde. Não tô dizendo que ser magro é questão de saúde. Eu recentemente fiz um monte de exames que estavam me pressionando, dizendo que eu me alimentava mal e eu sei que eu me alimento bem, né? Mas eu fiz um monte de exames, um check-up e eu tô, assim, tudo perfeito, assim, colesterol baixo, tudo, tudo, todos os índices perfeitos, assim, sabe? Então, não tô querendo dizer que magreza é saúde e que gordura e ser gordo não é saúde. O que vai dizer são os teus exames, você vai dizer que você toca com teu médico, se teu médico também não for um gordofóbico, né? Mas, assim, a gente viu que é óbvio que uma alimentação muito melhor muda muito. Então, assim, todas essas experiências, elas me levaram a não ter mais vontade de toda semana postar um vídeo mostrando uma trecheira. Sabe? Eu mudei, mudei. Eu já fiz piadas sobre ir em restaurante vegano, sem vegetariano, sem ser avisado e hoje, frequentemente, assim, eu vou almoçar em restaurante vegetariano porque o restaurante é gostoso, sabe? E outra coisa que pintou também, a minha filha hoje ela tá com 5 anos e ela tá fazendo muitas questões sobre consumo de carne, né? Ela consome, a gente sabe que é importante agora no início da vida dela ela consumir. A gente não tem tempo também, assim, de mudar a alimentação dela pra ter uma alimentação vegetariana saudável, mas a gente tá cada vez mais se preparando porque a gente tem certeza que daqui a uns anos, assim, ela vai exigir ter uma alimentação vegetariana e eu acho que, pelo menos pra mim, vai ser bom pra cada vez mais acompanhar isso nela e reduzir o consumo de carne. A gente já reduziu bastante o consumo de carne porque a gente tá aprendendo a se alimentar melhor e até quando tem carne, eu tô falando carne de peixe, frango, carne de gado, a gente tá usando melhor ela pra dar sabor pras coisas e não ser o principal. Elas estarem ali, mas, assim, o principal ser vegetal, sabe? Então, isso a gente já tem reduzido. Estamos reduzindo também por questão financeira agora porque tá impossível comprar carne, né? Até carne de porco que a gente sempre foi bastante fã, a gente não tá conseguindo comprar porque os preços estão ficando muito malucos, mas isso aí é um assunto pra outro vídeo que a gente vai falar talvez um pouquinho mais sobre política e por que as coisas tão caras e por que não dá mais, não tem jeito mais a gente viver com o Bolsonaro no poder. Eu acho que é isso, eu acho que já tá bem claro, assim, do porquê que não teve vídeo nesses dois últimos anos, né? E talvez, será que a gente vai ter um formato novo de vídeo aqui no canal? Será que eu vou conseguir ter tempo pra filmar? Acho que o que mais pesou também foi tempo, né? Tempo porque eu também não queria viver numa loucura de estar fazendo, tocando duas empresas que é o Justo, que é o Bar e a produtora de vídeo que é Intensa e ainda tocar um canal e quando que eu ia viver com a minha filha. Cara, ela cresce muito rápido e eu tinha que estar, assim, do lado dela e aprendendo com ela porque as crianças são muito sábias, vocês não têm noção. Mas eu acho assim, eu não quero me alongar, eu não quero fazer aquele vídeo de 20 minutos, não é podcast, mas o que vocês acham da gente daqui pra frente discutir coisas, né? Talvez conversar mais do que ficar mostrando trecheira por aí. Eu acho que eu também tenho bastante coisa que eu aprendi também em gastronomia, preparos e coisas que dá pra ajudar a economizar comida, economizar grana, se alimentar melhor que a gente pode começar a discutir aqui. Sei lá, não sei mais nem como é que termina. Esse é um guia sobre sobrevivência gastronômica. Esse é mais um novo episódio do guia sobre sobrevivência gastronômica. Não vou ficar pedindo pra dar like, pra se inscrever. Faz o que tu quiser, cara. Se tu gostou, não gostou, manda merda. Ah, quer fazer alguma coisa? Vai votar no Bolsonaro, pode dar uns like aí já desde agora. Ah, eu acho que é isso. Eu não sei mais fazer vídeo. Tchau. Até a próxima semana ou nunca mais.